Eu sempre soube que o Rockmoth um dia ia perceber a extensão do poder dele. Esse dia chegou, Marinette. Marinette do Penscheng, escolha um aliado em quem confie para lutar ao seu lado nessa missão. Assim que a missão terminar, deve recuperar o Miraculous dele e devolvê-lo a mim. Pega tudo, Marinette. Nessa hora, quanto mais heróis, melhor. Não, Tiki. Nesse caso, menos é mais. Não vou ter tempo de explicar tudo para todo mundo. Preciso de aliados que já saibam o que fazer. Posso, Mestre Fu? Então, você quer os Miraculous, Rockmoth? É isso que vamos te dar. Não tem chance de eu perder essa festa, My Lady. Principalmente com tantos convidados. São quantos? Um, dois, três... Nem dá para contar. Parece que o Rockmoth fez um exército particular. Problema dele. Eu vou fazer a mesma coisa. My Lady. Tenho uma missão para você. Nossa. Quando isso acabar, eu juro que te levo para o cinema. Não. Sou eu que vou levar você para o cinema. Olha, Nino, gostam de filmes de ação, né? Ladybug? A verdadeira? Mas... Desculpa pelo que eu vou fazer. Sei que vou revelar suas identidades secretas, mas... Não tive tempo para arranjar uma desculpa para separar vocês dois. Rena Rouge e Carapace. Preciso dos dois. Você é a Rena Rouge? Claro que sou. E nunca me encontrou. Era para ser segredo, lembra? Trips, disparar! Ah, que maneiro. Mas você não está nem um pouquinho surpresa de eu ser o Carapace? Ai, que menino bobinho. Se transforma logo. Cara! Waze, fora do casco. Ai, eu já estava me perguntando, por que estava demorando tanto? O quê? A Ladybug mandou o ajudante dela? Quer saber? Acho que vou procurar uma Queen Bee melhor para a Ladybug. Está bem, está bem, está bem. Tranquilo, me dá isso aqui. A gente tem que lutar. Qual a palavra mágica? Ah, qual é? Todo mundo sabe que é ativar. Ah, ah, ah. Ai, aquela palavra mágica. Pode me dar meu Miraculous, Cat Noir, por favor. Desculpa, eu não ouvi. Por favor! Saudações, minha rainha. Bole, ativar! Por que não vamos até lá lutar de uma vez? Não tem como derrotar ele se não souberam o que estão planejando. Ah! 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 Boa sorte, Scarlet Moth. Ladybug, Cat Noir, vejam meu poderoso exército e tenho certeza que o dia de hoje é do Scarlet Moth. Ah, eu disse a vocês. Se aquele peso mosca está falando com eles, é porque é Ladybug e o gatinho ainda estão por aqui. E do lado dos mocinhos. Ei, Ladybug, Ladybug! Não seja tão mentido, Rock Moth, ou vai levar uma picada de abelha. Tem só uns 10 vilões para cada um de nós. Quem quer o Rock Moth? Querem jogar pedra, papel, tesoura para decidir? Eu te protejo. Não, eu te protejo. Eu te protejo. Não, eu. Não, eu. Não, eu. Eu. Então, qual o plano dos heróis, my Lady? Hum. Continua. Eu te protejo.